Música Olhem, meu Deus do céu! É um pássaro! É um avião! Não! É um super-homem! Super-homem O terremoto elétrico Mais veloz que uma bala Mais poderoso que uma locomotiva Capaz de saltar edifícios com simples pulo Este fantástico alienígena do planeta Krypton O homem de aço Super-homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Planeta Diário E continuo dizendo que Manhattan pertence de fato ao meu povo. Possivelmente, mas o que pretende que façamos a respeito? Vocês têm um jornal. Publiquem a verdade. Mande evacuar a ilha imediatamente. É fantástico! Ora, é ridículo. Ridículo? Talvez a ciência moderna faça você pensar de outra forma. Eu nunca ouvi nada tão absurdo. Sabe, pelo olhar dele, quase acreditei que ele falava sério. Não, ele é só um louco inofensivo. A CIDADE NO BRASIL Aproxime-se, Sr. Italene. Você não gostaria de perder essa matéria, tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apenas uma medida de precaução. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, Srta. Lane, prepare-se para a maior matéria da sua carreira. Vamos! Vamos, Kent. Vamos cair fora. Isto é um trabalho para o super-homem. O super-homem. O super-homem. O super-homem. O super-homem. O super-homem! O super-homem um-me-lo sow redeco? O super-homem. O super-homem. Lacket com o quatro-homem. O super-homem um vimçao. A con-npreaderie-auftragilmente. O super-homem. O super-homem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL